E antes de sair de férias, falando nessa questão de crise que tem a ver com a queda do nosso produto interno bruto, o Heródoto Barbeiro gravou uma série de entrevistas com grandes nomes, dos mais variados setores. Isso pra gente entender melhor como sairemos da crise em 2016. Por isso você acompanha agora a primeira entrevista da série Olhar Futuro. Olha, nós estamos discutindo aqui no Jornal da Record Deus algumas saídas para o nosso país. As saídas podem ser no campo econômico, no campo político, no campo da infraestrutura, no campo da ciência, de maneira geral. Isso, um olhar um pouco pra frente, haja vista que nós temos convidado muita gente que vem aqui pra falar da atual conjuntura brasileira. Pra gente olhar um pouco pra frente nessa área da infraestrutura e da tecnologia, nós temos aqui conosco o professor físico, professor doutor, ex-reitor da Universidade de São Paulo e também ex-secretário de Ciência e Tecnologia, o professor doutor José Gondenberg, aliás, um dos principais cientistas brasileiros especializados em várias áreas. Professor Gondenberg, boa noite, muito obrigado pela sua gentileza. Boa noite. Professor, vamos falar um pouquinho a respeito da energia olhando lá pra frente. As pessoas estão recebendo a sua conta de luz com aquela bandeirinha vermelha, que é uma novidade, mas é um indicativo que as contas de luz estão caras e, pelo jeito, não vão ficar baratas num curto prazo. Qual é o caminho que a gente tem que seguir pra que a energia fique mais barata no nosso país? Olha, ela está cara por causa de problemas regulatórios que tiveram origem em 2012, né? Não adianta olhar pro passado, vamos olhar pro futuro. Tem duas maneiras, ou a gente consome menos energia e, portanto, a conta cai, ou a gente produz mais energia. E consumir menos energia é possível com tecnologias novas. Por exemplo, as lâmpadas hoje são lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas fluorescentes, elas consomem menos energia do que as lâmpadas amarelas que a gente usava antigamente, que tinha o filamento de tungstênio. Não há um aeroporto ou um hospital que não tenha lâmpadas fluorescentes, sobretudo as novas agora. Por quê? Porque vale a pena, né? Então, é possível fazer esforço nesse sentido. E o governo deveria ter feito, em 2012, um grande esforço de conscientização para que as pessoas consumissem menos. Esse é um caminho que deveria ser seguido. Não é o único. O outro é que, evidentemente, a população brasileira está crescendo. Tem camadas da população que eram mais pobres e que estão ficando menos pobres, né? Então, precisa produzir mais energia. É possível produzir mais energia, sobretudo energia que não seja poluente. Porque se ela for poluente, ela vai acabar criando outros problemas e vai ter que limpar a poluição. Aí, então, passa por o que a gente chama de energias renováveis. Então, eu acho que ainda há espaço para a energia hidroelétrica, não é mesmo? Não é possível ela abandonar a energia hidroelétrica. E as novas energias. Energia eólica, energia dos ventos, né? E energia da biomassa. Eu acho que a energia da biomassa tem um grande papel a exercer no Brasil no futuro próximo. Porque ela é uma energia renovável, emite menos carbono. E nós estamos entrando numa época em que emitir menos carbono vai acabar valendo dinheiro. Com essas discussões que estão ocorrendo. Agora, quando a gente pensa nessas energias, inclusive as alternativas que o senhor citou, depois de quanto tempo de investimento é que a gente vai ter o retorno disso? Quanto tempo leva para a gente implantar um sistema desse ou para ativar o sistema que já existe, mas não é o que a gente gostaria que ele fosse? Olha, depende da energia, evidentemente. Mas com a energia eólica, com a energia dos ventos, o tempo de hidroelétrica tem sido três anos. E com a energia de biomassa, sobretudo com bagaço de cana, o retorno é até menor. Em dois anos já começa a haver um retorno. Há outras energias que são mais complicadas. Por exemplo, fotovoltaica, essa energia que a gente gera colocando painéis no delado das casas, aí ela tem um tempo de retorno um pouco mais longo. Nesse quadro sobra alguma coisa para a energia nuclear ou ela está esgotada no Brasil? Olha, a energia nuclear é uma espécie de energia de última opção, porque ela é cara e ela cria problemas de poluição que ninguém sabe como resolver direito. Então, embarcar na energia nuclear, enquanto existem outras possibilidades mais atraentes, é de fato um caminho equivocado, a meu ver. Professor, olhando então do lado da infraestrutura, para que a gente possa, por exemplo, fazer com que as mercadorias cheguem mais rapidamente nos postos brasileiros e com aquele chamado custo Brasil mais baixo, para onde é que nós temos que andar? Olha, o que ocorre nos últimos 20 ou 30 anos, por incrível que pareça, foram construídas muito poucas estradas aqui no Brasil e as estradas que existem se degradaram. Veja, a rodovia Bandeirantes, que é a principal fonte de ligação da Grande São Paulo com o interior, ela foi construída há 30, 40 anos, na época do Maluf, quer dizer, em Paulo Egídio. Então, realmente, investimentos desse tipo foram abandonados, foram tornados investimentos de prioridade mais baixa. E isso vale para tudo, vale para estradas, vale para aeroportos também, não é mesmo? E existem no Brasil 2.500 aeroportos, é uma complicação tremenda. E é bom, num grande país como o Brasil, a aviação regional é uma boa ideia, não é mesmo? Agora, precisaria desregulamentar esse sistema para que ele andasse mais depressa. E, finalmente, é claro, ferrovias. Nos Estados Unidos, que é um país em que existe praticamente um automóvel por pessoa, sabe, até os bebês entrariam nessa conta, não é mesmo? Existem nos Estados Unidos mais de 200 milhões de automóveis. Ainda uma grande parte da carga, do transporte de carga, é feita por ferrovia. De modo que essa é uma opção que foi abandonada no Brasil há cerca de 50 anos atrás, mas, claramente, ela precisaria... Agora, uma retomada de ferrovia para a gente poder tirar a carga de cima do caminhão e colocar em cima do trilho, isso é coisa para mais de cinco anos, ou não? Ah, é. Não é uma coisa imediata. Não, não é coisa imediata. Não, o que é imediato é construir estradas e consertar as estradas que existem hoje. Sim. Ferrovia é coisa para médio e longo prazo. É isso mesmo. Lamentavelmente, mas se demorar para começar, vai demorar mais ainda para ficar pronto. Isso é o que nós estamos falando de transporte de carga. Carga. Passageiro, nós estamos zero. Carga, temos ainda alguma coisa. Mas passageiro, por exemplo, aquele chamado trem-bala. Lembra do trem-bala? Lembro, por exemplo. Que sairia do Rio de Janeiro, iria até São Paulo, depois até Campinas. Nada, absolutamente nada. Acabou. Não, mas ele, de fato, era um projeto que acabou nos sustentando. Era uma dessas manias aí de governantes. Quer dizer, não há tanto tráfego de pessoas que justificam um trem-bala nessa região. Além de que a maioria dos trens-balas que existem no mundo são em regiões planas. O trem-bala em região montanhosa, como seria o caso de um trem que fosse para o Rio de Janeiro... Ele encontraria sérios problemas. Eu acho que essa prioridade, ela é baixa, viu? Ela é baixa. Agora, uma outra infraestrutura que eu acho bastante importante, olhando principalmente para o setor do agronegócio, que tem sustentado a balança comercial brasileira, e acho que o PIB não está pior por causa deles. Correto. Olha, o Brasil é um país esquisito, viu? Sobretudo São Paulo, né? Os rios, em vez de correr para o mar, correm para o interior, né? Você vê o Tietê. Sob esse ponto de vista, São Paulo foi construído no lugar errado, né? São Paulo foi construído na nascente do Rio de Tietê. Você vê que as grandes capitais do mundo, todas estão perto do estuário e não perto da nascente. De modo que as hidrovias têm um papel a desempenhar, como, por exemplo, a hidrovia Tietê-Paraná. Mas não tem muitas, viu? Quer dizer, realmente o Brasil não é um país com uma grande vocação de hidrovias. E eu acho que o que tem vocação mesmo é para trem, para transporte de carga, e rodovias, evidentemente, para transporte de passageiros. Está certo. Olha, nós estamos conversando hoje com o nosso convidado, o professor Dr. José Goldemberg, falando um pouco a respeito do futuro do nosso país na área de infraestrutura, tecnologia e ciência. Já me disse que ele é um cientista. E nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso convidado. Até já. Nós estamos procurando olhar um pouco para frente para o nosso país. E para isso nós convidamos aqui algumas pessoas que nós sabemos que têm contribuições importantes a dar. Entre eles, o cientista, o professor Dr. José Goldemberg, que é o nosso convidado hoje aqui na Record News. E no nosso portal, onde você está agora, nos acompanhando, que é o r7.com. Professor Goldemberg, agora vamos olhar para o lado professoral. Haja vista que o senhor foi reitor da Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Física e pesquisador. Para onde é que nós vamos com essa nossa juventude? Para que a gente possa ter, por exemplo, uma juventude adaptada aos novos tempos, às novas tecnologias, às novas situações do mundo, para que possamos puxar o país em direção ao progresso. Olha, Heródoto, para que o Brasil vá para frente, ele precisa olhar para o mundo, viu? Não é um problema de ideologia, viu? É que o mundo ficou pequeno, viu? Mas essa ideia de que você pode se isolar, como a União Soviética se isolou durante muito tempo, ou a China se isolou, é uma ideia que é obsoleta, ela pertence ao passado. Por quê? Porque os meios de comunicação nos ligam instantaneamente ao que ocorre no mundo. Não dá para nós ficarmos mais voltados aqui para dentro e consumindo produtos de baixa qualidade. Por quê? Porque você liga a televisão e vê um produto de alta qualidade. É por isso que as pessoas começaram a ir para Miami, adoidadas, né? Assim que a situação melhorou. E compram coisas lá. Você lembra, até há pouco tempo atrás, as pessoas iam comprar enxoval de neném em Miami. É verdade, é verdade. Nós temos que olhar para o mundo como ele é. Não é um problema de ideologia, de que ele está sendo dominado pelos Estados Unidos ou pelo capitalismo. É que os meios de produção se espalharam pelo mundo. O automóvel é feito um pedaço aqui, um pedaço no México, um pedaço nos Estados Unidos e depois montado. Os produtos eletrônicos também, né? Um pedaço na Tailândia, um pedaço na Coreia e por aí afora. Então o caminho é você ter tecnologia de ponta. Quer dizer, para você competir nesse mundo, você precisa ter tecnologia de ponta. Senão você vai comprar produtos prontos. Como nós estamos comprando hoje da China, né? Porque o dólar era muito barato e a grande maioria dos produtos vinha da China. O que nós temos que passar para essa juventude de hoje é que há um mundo aberto que eles precisam conquistar. E a conquista passa por inovação, por ciência, tecnologia e inovação. Será que nós tememos a competitividade? Por isso é que nós não nos abrimos tanto para o mundo e temos uma série de barreiras. A OCDE recentemente disse que nós temos uma série de barreiras tarifárias e não tarifárias. Será que é por isso? É por isso. Nós tememos competir. É por isso. Eu acho. Eu acho que aí é um pouco do complexo de inferioridade que vem de outros tempos. Nós temos que quebrar com isso. Herói, você abre o jornal. Agora há um caso de uma moça. Uma moça. Estudante. Deve ter 28 anos de idade. Mulher ainda por cima. Ela desenvolveu um método de fazer o exame de sangue que exige apenas um pique no dedo. E não aquela quantidade que tira na seringa, etc. Ela criou uma empresa, viu? Com 28 anos, que vale mais de 5 bilhões de dólares. É mesmo? Ela... Isso está ocorrendo no mundo. Nós temos que inspirar isso. Mas nós não temos muito poucas patentes requeridas no nosso país ainda? Pois é. Em comparação com, por exemplo, Coreia do Sul ou os Estados Unidos, sei lá, quem? Temos pouca. Nós temos que encorajar isso, não é mesmo? Temos que abrir esse horizonte para os jovens. E está, de fato, há. Inclusive, na FAPESP, não é mesmo? Agora, nós temos um programa em que a gente apoia essas empresas que a gente chama de startups, essas empresas de inovação. De modo que um estudante de engenharia ou estudante de medicina, que tiver uma ideia interessante, ele pode fazer e tentar fazer o que fez o Bill Gates. É isso que precisa ocorrer. Quer dizer, as pessoas precisam se convencer de que só usar produto de baixa qualidade aqui no Brasil, exportar minério, não é um programa para o Brasil. O programa para o Brasil é exportar produtos de alto valor agregado. Para isso precisa fabricar e para isso precisa tecnologia. Outro dia nós estávamos até vendo uma conta dizendo o seguinte, para comprar um iPhone, nós exportamos oito toneladas de minério de ferro. Um quilo de iPhone, 200 gramas, acho que ele pesa. A gente exporta oito toneladas de ferro. Imagina então, eu pergunto, quanto vale um quilo de avião da Embraer? Vale muito mais do que o... Não é verdade? E veja a Embraer, esse foi um caso típico de um grupo que não se amedrontou. Quando a Embraer foi criada, eles começaram a construir aviões aqui, as pessoas diziam, mas que bobagem, não é? Imagina se você vai competir com a Boeing, não é? Ou com a Airbus. Ou com a Airbus, e está competindo. Está, exatamente. Então é isso que nós temos que inspirar, estilar dentro da juventude, que há um mundo aberto e se fechar para dentro, que é um pleonasmo, não é? Se fechar, realmente não é o caminho do mundo no século XXI. Quer dizer, olhar para frente não é voltar àquele sistema da substituição das importações, como aconteceu lá na época do Vargas, não é? Não, exatamente. Era uma outra realidade, um outro mundo, uma outra conjuntura. Exatamente. Propor isso agora é um programa de atraso, não é um programa de inovação tecnológica. Entendo. Agora, e quanto aos jovens escolherem, por exemplo, a sua carreira universitária, não só no empreendedorismo, mas eu digo também em determinadas ciências que nós temos pouco desenvolvido no Brasil, como por exemplo a ciência exata, engenharia, enfim, nós somos muito claros da ciência humana e eu sou um exemplo disso, não é? E o senhor é exatamente o contrário. Exato. O que fazer para que a gente possa sugerir à juventude ou estimular esse pessoal da universidade para ir para essas áreas? Olha, curiosidade humana é uma força completamente incontrolável. Nós temos que estimular isso, não é? No caso das humanidades, não é? Eu acho que uma coisa que falta aqui no Brasil são prêmios, não é? Sabe, eu acho que prêmios literários são muito importantes, não é? Mas eu tenho a impressão que é só prêmio literário que existe. Outro dia eu estava lendo numa revista, não é? Que na França, são dados, existe por ano, 2 mil prêmios para publicação de livros, não é? A gente sempre ouve falar do prêmio Goncourt, não é? Que é o grande prêmio que uma vez o indivíduo ganha aquele prêmio, ele se torna imediatamente uma grande escritura, como uma espécie de prêmio Nobel. Na França, existem 2 mil prêmios, viu? Nós temos que fazer isso, viu? O senhor citou o prêmio Nobel, me lembrava o seguinte, a gente começa um dia dizendo de química, de medicina, de física, de economia, o penúltimo é de literatura e o último é o da paz. É, ou não é? Mas eu digo, você tem pelo menos umas 4 áreas de ciências exatas, uma área que é a área, vamos dizer, de humanas, literatura e uma que eu colocaria acima de todos que é o prêmio Nobel da paz. Mas tem 4 voltados para áreas de ciências exatas. Um reconhecimento grande para quem trabalha nessa área. Isso eu acho que teria que mudar. Olha, nem custa muito caro, viu? É uma questão de simplesmente encarar o problema. Agora, com o advento dessas novas mídias sociais e as possibilidades, por exemplo, que se abriram, imagino, para pesquisa. Eu, quando fui fazer trabalho de mestrado lá na USP, eu tive que viajar para ir olhar os documentos um por um no arquivo lá em Portugal. Hoje eu entro na internet e vejo todos os arquivos que eu quiser, não só do arquivo lá do tombo, mas eu posso ver de qualquer parte do mundo. E eu imagino que a ciência exata também deve ter se aberto, ou não. É lógico, é evidente. Olha, qualquer desses desenvolvimentos, agora descobriram que os neutrinos mudam de... Tem vários tipos de neutrinos. Enquanto eles viajam do Sol para cá, eles acabam mudando de caráter, não é mesmo? E, sabe, no momento que isso foi identificado, viu? Até 24 horas depois, todo mundo já estava vendo isso aqui na internet, viu? Mas se fosse há 20 ou 30 anos atrás, você tinha que esperar as revistas chegarem aqui. As revistas científicas, né? Exatamente. Às vezes chegavam por correio. Eu me lembro que tinha a assinatura das revistas de correio, né? E demoravam. Então, agora é uma coisa instantânea. Isso encoraja, evidentemente, as pessoas. Por exemplo, há vários professores, professores jovens da Universidade de São Paulo, que estão engajados nesses grandes experimentos. Agora, no mundo todo, por exemplo, nesses grandes aceleradores de partículas em Genebra. Nós temos estudantes nossos, professores da Universidade, que estão participando desses trabalhos. De modo que isso está ocorrendo, nós temos que fazer mais disso. E não esquecer as humanidades, evidentemente, né? Que é onde surgem ideias e valores, né? Você veja a diferença que faço para uma pessoa, né? Eu leio um livro do Borges, né? Sem dúvida. Muda a pessoa. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Professor, muito obrigado pela sua gentileza. É uma honra que o senhor sabe do respeito, que nós temos a admiração pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós temos então hoje o nosso convidado, o professor José Goldenberg, um dos principais cientistas brasileiros, nos ajudando a olhar um pouco, um pouco para frente do Brasil, para a gente ver como é que nós podemos mudar o nosso Brasil, em diversos campos, inclusive nesses que ele comentou conosco agora. Obrigado.